Ele é o santo, ele é o filho de Maria, ele é o Deus de Israel, ele é o filho de Davi. Santo é o seu nome, é o Senhor, Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso rei e salvador. Osana rei, 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 Osana rei. Vamos a ele com as flores e os trigais, com os ramos de oliveira, com alegria e muita paz. Santo é o seu nome, é o Senhor, Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso rei e salvador. Osana rei, 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 Osana rei. Ele é o Cristo, é o Unificador, é Osana nas alturas, é Osana do amor Santo é o Seu nome, é o Senhor, Deus do Universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador Osana Rei, Osana Rá